Alexandre XRE 300, entre as torres eólicas, aqui após Garanhuns, Monte Horebe Incrível, olha o tamanho desse troço Agora é só descida, não sei se aqui se chama Serra do Vento, alguma coisa assim Agora aqui é só na economia O painel já está mostrando 99.9 km com litro Dá um toque no acelerador Vai ganhar velocidade Não tem nada Não tem nada A hora de aumentar a média de km por litro é agora Não tem nada Agora Não tem nada 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 O ouvido já dá sinal da mudança de pressão Serra dos Ventos Olha a fila de caminhão Pesadão aí A cabine chega vai troncha assim Pesadão 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 Vamos lá. 10 horas da manhã. Eu ia até filmar, mas está correndo muito. Está 110. Aí não dá. O telefone está tremendo muito. E aí? 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 E aí?